As imagens que foram cedidas por um internauta do Rápido no Ar são impressionantes. O veículo ocupado por Rafael Bruno Moraes, de 27 anos, ficou completamente destruído. O jovem morreu no local. Segundo os policiais, ele fugia de uma viatura por pelo menos 20 quilômetros e teria jogado um pacote pela janela do carro. O acidente aconteceu no quilômetro 129 da rodovia Anhanguera, sentido capital em Americana. O veículo ficou embaixo do caminhão. O carro era da sogra de Rafael e o rapaz não tinha passagem criminal. O pacote jogado pelo jovem não foi localizado e a polícia vai investigar por que Rafael fugia. Lucas Claro para o Rápido no Ar.